E aí, nesse tempo todo, assim, de carreira até hoje, tem momentos que te marcaram, assim, mais de desafios, coisas que te deixaram preocupada ou, sei lá, momentos difíceis, assim, que eu acho importante falar também. Às vezes as pessoas acham que é tudo muito fácil. Não. Ah, todo dia a gente passa por decisões e escolhas, assim, na empresa. Estou pensando em algo que eu posso compartilhar interno, mas... É isso. Acho que a primeira coisa do desafio é se manter profissional, é se manter com a consistência e sem perder a nossa essência. Isso parece uma coisa, né, fácil, mas, poxa, é a nossa imagem, é a nossa vida. É como a gente compartilha disso com as pessoas. Às vezes escolher o que você não quer, ou às vezes o que você não se sente confortável. Mas minha vida é muito aberta, né? Então, às vezes eu estou mal, mas eu não quero, eu não consigo nem abrir a câmera. Isso é uma das maiores dificuldades, sabe? Ou até a vida, assim, a Cris, por exemplo, ela é uma empresária. A gente saber separar isso e saber separar quando é trabalho e quando não é. Tipo, quando você para de trabalhar? Se nossa vida é trabalhar da internet, sabe? Que hora você desliga o celular? Aí, às vezes, eu estou no celular e o Pedro, está trabalhando ainda? Eu falo, não, estou fazendo... Aí ele, Nena, isso também é trabalho. Porque, sei lá, eu estou consumindo o conteúdo de alguém porque eu estou pensando já em alguma coisa. Isso, aquilo. Então, essa divisão também são coisas que eu... Saber dividir isso, para mim, é um desafio, assim, muito forte. E... Ah, saber fazer as escolhas certas, assim, sabe? Desde construção de equipe, as marcas, as oportunidades que aparecem também. Então, às vezes, você escolher por uma coisa e não pela outra. E ter a certeza de que aquilo é a escolha certa. Ai, tem muitas coisas, mas durante esses anos todos, assim, de carreira... Pô, as marcas que eu já trabalhei, que eu trabalho, assim... Uma das marcas que eu tenho mais é a Disney, sabe? Então, fui uma das primeiras influenciadoras brasileiras a trabalhar com. Então, eu olho para isso e falo, eu tenho credibilidade, tenho relevância e até uma confiança no meu trabalho, sabe? Aham. Mas... Ai, todos os dias, assim, eu acho que hoje em dia, para mim, 2022, 2023, pós-pandemia, eu senti que muita coisa mudou internamente em mim. Amadureceu mesmo, sabe? Em relação à construção de conteúdo, à construção da minha imagem, à construção da minha empresa, aonde que eu quero chegar. Porque é isso, diz respeito a nós, sabe? A nossa vida. Então, tem que ser um lugar muito prazeroso. E eu acho que o jeito que a internet, às vezes, está caminhando, e como as pessoas têm ficado mais enrijecidas, ou querendo botar opinião na sua vida, ou querendo... Ou a internet está parecendo que está todo mundo muito quadrado, sabe? Não sei explicar. É uma sensação que eu estou. Dá uma... Eu acho que perdeu um pouco a autenticidade, assim. Ah, eu acho. Por medo do que os outros vão falar. É, autenticidade. Daí, a coisa do hate, a coisa do queimar, né? Do... Como eu falo? Do cancelamento. Sim, então, você sente esse medo, assim, de cancelamento, no sentido de quando você vai se posicionar, ou... Eu, em si, eu nunca me envolvi em polêmica, tipo... Eu sempre fui... Nenhum momento da sua carreira. Coisa muito basiquinha, mas nada de... Uau, assim, coisa com amizade. Sim. Enfim. Mas nada... Nada que eu... Eu nunca tive hate, é isso que eu quero dizer. Nunca tive pessoas muito... Pá, em cima. Ah, críticas construtivas, críticas no dia a dia tem. Mas nada que... Às vezes, não.